. O Cristianismo é uma doutrina ímpar que ao longo dos séculos se fez múltipla, e sejando uma diversidade de formatos e nuances vistas nas diferentes religiões cristãs atuais, embora elas mantenham uma visível coerência de conteúdo, centrado na figura de Cristo que as originou, bem como nos seus ensinamentos, na espiritualidade e na sua representatividade de intermediário de Deus. Desse entendimento nasceu a Igreja Primitiva, que sedimentou e distribuiu a doutrina além das fronteiras do seu local de nascimento, a começar por Roma. E ela se multiplicou ao longo de 20 séculos e se tornou universal. Hoje, Jesus Cristo é o Deus presente e cultuado em religiões que se assemelham por terem a mesma raiz, embora apresentem diferenças sutis na forma e nuances doutrinárias resultantes da multiplicidade de entendimento do próprio homem. Mas Jesus é o mesmo na Igreja Católica Romana, na Igreja Ortodoxa Grega, no Protestantismo, com os evangélicos e até na doutrina espírita, embora nessa sob uma ótica mais diferente. O fato é que descontadas essas questões que mostram as diferenças entre ser divino e ser humano, hoje é efetivamente um dia especial e de festa para todas as religiões cristãs. Porque hoje se comemora o aniversário de Jesus Cristo, o menino Deus, que consegue unir todos esses cristãos debaixo de uma fé única na sua divindade, como contido nos textos dos evangelhos. Hoje é dia do Natal de Jesus, quando as esperanças de paz, harmonia, fraternidade e amor, o maior dos mandamentos, se renovam na alma e no coração de cada um de nós. E é exatamente para falar sobre o aniversariante do dia, que com muita honra e satisfação, eu converso no ponto de vista especial de hoje com o arcebispo metropolitano da Arquidiocese de Natal, Dom Jaime Vieira, a maior autoridade da Igreja Católica em nossa Arquidiocese. Mas antes de começar a entrevista, eu quero mandar um abraço para o casal Fernando e Jeane, a diretora do SESC, o casal Jean e Vanessa Slaviero, ela secretária da AMAP, a advogada Roçana Ferreira e meu amigo Antônio Cavalcante. Dom Jaime Vieira, uma alegria imensa estar entrevistando você hoje nesse programa tão especial, que trata do aniversário do nosso Deus, menino Jesus Cristo. Quero lhe agradecer por ter aceitado o meu convite e o nosso convite para participar dessa entrevista e lhe dizer da imensa alegria em tê-lo hoje aqui, falando para todos esses telespectadores nesse dia tão especial. Muito obrigado, Dom Jaime. Eu que agradeço, Nelson Freire, por este convite e esta oportunidade, porque realmente é algo extraordinário podermos estar aqui para este programa Ponto de Vista no dia do Natal. Então, agradeço muito e através deste programa, parabenizá-lo por esta iniciativa e o Espírito de Deus nos ilumine. Certamente nós estamos renovados pela graça do Natal. Dom Jaime, Jesus é a figura central de mais de três religiões cristãs. Isso mostra a força da sua doutrina? Sim, porque o cristianismo, a mensagem de Jesus, veio como um diferencial, um divisor de águas. Sobretudo com a força da mensagem do amor. Aquele mandamento, amai-vos uns aos outros, a caridade, dar a face que já recebeu uma pancada, oferecer a outra, era algo completamente diferente do mundo judaico, daquela cultura, com tanta força, com tanta eficácia do ponto de vista de ritos, de doutrinas, de mandamentos, de observâncias tão rígidas. Então, vem algo completamente diferente, uma mensagem nova e ampliada pela força da prática de Jesus, da sua sabedoria, do seu amor. Qual o verdadeiro sentido da celebração do Natal? O sentido da celebração do Natal, dentro da liturgia da igreja, ocupa o lugar, vamos dizer assim, a dignidade de solenidade, solenidade do Natal. É algo muito importante e ressalta uma atenção especial para este fato eterno, extraordinário, histórico, do encontro do amor de Deus, da sua divindade, da sua misericórdia com a nossa humanidade. Dom Jaime, o dia 25 de dezembro é realmente o dia do nascimento ou é um dia simbólico da data que Jesus nasceu? Olha, não há uma certeza sobre a data exata do nascimento de Jesus, são aproximações de acordo com simbologias, com estudos até mesmo se recorrendo à astrologia, tantas, a própria movimentação da Terra, o equinócio da primavera, tantas referências que contribuíram para que chegássemos a um denominador comum, estabelecer depois de várias alternativas, o 25 de dezembro, talvez entrando um pouco a partir da estação de inverno, daquilo que ressalta a pobreza, o despojamento do menino Deus, numa manjedoura fria e tudo mais, todos esses elementos certamente contribuíram para a escolha e a fixação desta data. Dessa data, que é uma data linda, é a data mais bonita do nosso calendário. Mais bonita, que renova todos e que, mesmo que as pessoas todas não tenham o devido alcance do seu significado, mas são tocadas por ela, ou por convicção, ou por se sentir objeto, atenção de amor, de outras pessoas que vão ao encontro. Isso é impressionante, o Espírito do Natal que nos leva a ir ao encontro, daqueles que estão mais, talvez, limitados na experiência profunda desta graça que nós vivemos. Tom Jaime, de que forma aconteceu a ruptura entre o cristianismo e o judaísmo? Porque, na verdade, o cristianismo foi originado pelo judaísmo. De que forma aconteceu essa ruptura? A ruptura acontece com a própria encarnação do verbo. O judaísmo esperava o Messias, esperavam o Messias. Os profetas anunciaram e veio Jesus, pobre, humilde, numa manjedoura, não correspondendo, portanto, àquela expectativa de um rei e Messias poderoso que viesse para salvar a todos do ponto de vista não só religioso, mas talvez mais ainda de poder e de política. E Jesus é completamente diferente. Talvez, a partir daí, que há esta ruptura, porque até hoje, certamente, como nós vemos, o judaísmo, o judaísmo, claro, continua com a sua força, com a sua beleza de tradições, de referências bíblicas que são tão louváveis e bonitas. E o cristianismo dividiu a humanidade em antes e depois de Cristo, estabeleceu uma nova prática religiosa, e hoje, nós, oriundos, e não podemos nos libertar, vamos dizer assim, suprimir ou relevar esse referencial veterotestamentário para o anúncio do Novo Testamento, que é Jesus. Significa, então, que para nós cristãos, o sentido de Messias mudou completamente. Não aquele guerreiro que ia libertar o povo, mas um guerreiro diferente, que iria libertar o espírito das pessoas. Esse é exatamente o sentido de Messias para nós cristãos? Sim, o Messias para nós é aquele que vem para salvar, não do ponto de vista político e de qualquer outra ordem, mas é aquele que vem cumprir as promessas de Deus, estabelecer esta realização plena dos tempos messiânicos que se completam em Jesus. E, então, para nós, o Messias, Senhor Jesus, um dos títulos de Cristo, que são tantos, corresponde a isso, aquele que vem ao nosso encontro, nos libertando, resgatando toda a humanidade pela sua morte na cruz. Para nós cristãos, o que significa viver o Evangelho de Jesus? Viver o Evangelho de Jesus. Nós estamos certamente convictos de que o Evangelho pode-se dizer que se resume na vida, no testemunho, na palavra, no exemplo, na prática e ensinamento de Jesus. Então, Jesus é, ele anunciou o que ele fez, proclamou-se, então, o Evangelho, a sua doutrina. E viver o Evangelho de Jesus é tentarmos deixar espaço e nos preocupar para que Jesus esteja em nós, que sejamos configurados a Cristo, parecidos com ele, que assumamos esta referência bonita do Evangelho, a cada dia. Eu estou aqui me lembrando daquele momento dramático e tão emotivo do retorno da Chapecoense naquela condição. e aqueles momentos religiosos que se manifestaram. E aquela belíssima oração, recitação do hino do amor à caridade. Eu amo-se. Ou Sérgio, Cid Moreira, declamando. Então, o viver o Evangelho é, antes de tudo, estabelecer a consciência e a prática do amor. O amor a Deus e o amor ao próximo. Perfeito. Não saia daí. Nós voltamos em instantes para o nosso segundo bloco. Seu papel é estudar. O nosso é tornar possível seus estudos. Seu papel é dirigir com responsabilidade. O nosso é tornar possível o seu carro. Seu papel é decidir viver junto para sempre. O nosso é tornar possível o futuro de vocês dois. Seu papel é amar seus filhos. O nosso é tornar possível o lar da sua família. Consórcio Eldorado. Há 30 anos, o nosso papel é tornar possível. Os sabores Sterbon surpreendem o Rio Grande do Norte e é aqui, no nosso estado, onde são produzidas essas maravilhas em uma das mais modernas fábricas da América Latina. Na Sterbon, tudo é produzido com muito carinho, seguindo os mais exigentes padrões de qualidade e de responsabilidade ambiental. Exija a qualidade Sterbon na sua casa. O sabor genuinamente potiguar vai continuar te surpreendendo. Um dos melhores centros universitários do Brasil acaba de inaugurar novo campus Imaculada Conceição. Lança novo curso de farmácia com moderna proposta pedagógica. Tem o melhor curso de administração do RN e diversos outros à sua escolha, com a qualidade que fazem do Unifasex e GC4. E para você ter ideia, não tem uma única universidade privada no RN com GC4. Unifasex. Cinco unidades com a mais completa estrutura para você. Vestibular toda quarta e sexta. Com uma infraestrutura moderna, o Senac oferece mais de 30 opções de cursos no segmento de saúde. Pioneiras no Rio Grande do Norte, as habilitações técnicas em áreas como podologia e estética são diferenciais da instituição. Também se destacam cursos de enfermagem, saúde bucal e o novo técnico em ótica, além de qualificações como massagista, cuidador de idoso, primeiros socorros e agente de combate às endemias. Os laboratórios do Senac contam com equipamentos de última geração e estão estruturados de maneira que o aluno possa vivenciar situações reais no ambiente de trabalho. Multiplique suas chances. O Senac tem as ferramentas que você precisa para transformar o que você gosta de fazer em uma atividade de sucesso. Senac. Uma instituição do sistema Fé Comércio RN. Além de muitas outras vantagens, a Unicred Natal ainda oferece aos seus cooperados os cartões Unicred, que transformam sonhos em realidade em qualquer época do ano. Eles oferecem as menores taxas do mercado e você ainda dispõe de cartões adicionais, podendo inclusive converter seu saldo em milhas aéreas. Para conferir, apenas basta ligar 4009-3535. E ainda não é demais lembrar que o Incor Natal é especialista em clínica e procedimentos de alta complexidade ligados ao coração. E além de ter a melhor equipe especializada em cardiologia da cidade, também oferece serviços de geriatria, endocrinologia, neuropediatria, dermatologia, além de muitas outras especialidades. No Incor Natal, você conta com a segurança de ter uma equipe completa, tanto na unidade clínica da Miguel Castro como na unidade hospitalar da Promater. E nós voltamos à entrevista com o arcebispo de Natal, Dom Jaime Vieira. Dom Jaime, eu queria começar o segundo bloco lhe fazendo a pergunta que não me quer calar. Eu tenho certeza que o nosso telespectador gostaria de fazer também essa pergunta. Por que atualmente o Natal está mais centrado na figura do Papai Noel ao invés de estar centrado na figura do Cristo, o grande aniversariante do dia? Esta manifestação, ou vamos dizer assim, aspecto da vivência do Natal nos últimos tempos sempre tem se manifestado e aparecendo até mesmo dentro de um ponto de vista de análise, de compreensão desta graça e deste mistério. Normalmente se constata isso. A atenção, a prioridade mais para o Papai Noel do que para o Cristo, o Menino Jesus, aquele que é a atenção máxima e o motivo, o sentido da festa que celebramos. Eu vejo isto como força e consequência de um modelo de sociedade que nós temos. Com isto eu não estou fazendo nenhuma crítica, porque se for ver do ponto de vista, não estamos num ponto de vista ideológico, porque se eu falo que a própria sociedade capitalista promove, ressalta a festa, o Papai Noel, o presente, o que significa mais consumo, claro que aí está embutido, felizmente, um gesto de amor, de atenção, de fraternidade. Mas quando se trata normalmente também do lucro, aí há uma supremacia muito grande, porque ninguém está contratado. Eu não sei se tem alguma agência de publicidade encarregada de fazer a publicidade do Menino Jesus. Por si só, ele já se comunica e tem força maior para tudo. Mas tudo se volta para o ter, para o consumo. Então, eu diria que, mesmo assim, dentro desse contexto do Papai Noel, que as crianças gostam muito, nós devemos sempre, e parabéns por esta observação, porque hoje eu vejo que, diante da sociedade que vivemos, o drama porque passa a humanidade, os sofrimentos tão visíveis atingindo a todos, nós temos de nos voltar para a ternura, para a mensagem do presépio do Menino Jesus. Ele jamais perderá o seu lugar. Cabe a nós revermos um pouco. Compremos os presentes, mas por causa dele. É preciso que, primeiro, irmos a ele para depois repartir e abrir os presentes. Se fizermos isto, o Natal estará salvo. Então, Jaime, o que é amar ao próximo como a si mesmo? Que beleza! Se não tiver amor, posso ser tudo como o hino à caridade, inteligência, todos os dons. Se não tiver o amor, se não tiver a caridade, eu não serei nada. Então, o que é amar? Eu poderia resumir, num mundo de revanchismos, de intolerância, de julgamentos, tudo mais que nós vemos por aí, de radicalidade na vingança até, amar, para mim, significa você ver o outro em qualquer circunstância, com este sentimento e este olhar do amor, que aí já passaria para uma dimensão de misericórdia. Eu devo amar a todos. É meu irmão. É quando nós preparamos um pequeno momento de um Natal para irmãos nossos mais desfavorecidos, que não têm esta prática do Natal com frequência, eu devo fazer de tudo para que aquele meu gesto de acolhê-los se revista de realmente um amor, que não seja apenas para a forma e porque temos de fazer, mas amar. Por que é tão difícil para as pessoas entenderem, e mais do que isso, praticarem o dar à outra face? Porque sem esta convicção ou referência cristã, se nós não tivermos a certeza de que somos cristãos, aí jamais iremos dar a outra face. Mas na minha condição de cristão, de que Deus está em mim mesmo, eu jamais poderei alimentar no coração um sentimento de vingança, de ódio, de intolerância. Eu posso até sofrer, receber todo tipo de... até ingratidão, mas nunca retribuir naquela velha história ainda do passado, dente por dente, olho por olho, a retribuição pelo que fez, não a vingança, mas amar. Dom Jaime, a fé remove montanhas? A fé remove montanhas. Que beleza esta convicção que devemos ter de que pela fé puderemos vencer muita coisa. Não é um passo de mágica. Não, eu acredito e vou conseguir. Não, reze, confie, se entregue. E é o tempo de Deus, o tempo dele é outro, não é o nosso, não é o nosso. E quando menos esperamos, se você tiver esta convicção, certamente vai ser atendido. Então, a fé é acreditar naquilo que não se vê, confiar e certamente Deus agirá. Dom Jaime, o cristianismo continuará com a mesma força nesse século XXI, que já começou com tanto problema no mundo todo. Inclusive, nós todos temos conhecimento de atrocidades quase que online, na mesma hora que acontecem os problemas. O cristianismo continuará com força e ele poderá, de alguma maneira, fazer mudar esse panorama, às vezes, de tristezas e de notícias tão chocantes que a gente recebe. passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passaram. São palavras de Jesus. Nós precisamos acreditar nisto, porque senão, desanimaríamos, ficaríamos um cristão, talvez desmotivado, sem força, sem convicção. Eu vejo, em meio a tudo isto, e a sua pergunta, Freire, aquela palavra, também uma referência do Papa Bento, que sentia as consequências de um mundo cada vez mais secularizado, se afastando de religiões, de princípios, de valores, de dons e de virtudes, ele dizia que o cristianismo, vamos dizer, o cristianismo, o catolicismo, tende a, através dos tempos, se resumir num pequeno grupo, num resto de Israel. Quer dizer, a igreja, no tempo de hoje, ela iria, cada vez mais, diminuindo adeptos, e haveria um retorno à igreja primitiva. Comunidades muito pequenas, vivendo com muito zelo a sua fé. Porém, eu já vejo, atualmente, sinais noutra direção. São mais de 2 bilhões e meio de cristãos do mundo. Pois é, mais de 2 bilhões e meio de cristãos. A maior religião hoje do mundo é a religião cristã. É, é a religião cristã. Pois é, a religião cristã. E aí, nós vamos percebendo, e quando eu digo cristã, mas o catolicismo, ainda, no cristianismo, na forma católica, tem a impressão que com o Papa Francisco, tem havido um rejuvenescimento, um entusiasmo, porque o Papa está preenchendo um espaço, encontrando auditório, audiência, acolhida, em todos os fóruns, em todos os credos, em todos os parlamentos, aonde ele chega, porque ele supera todas as barreiras e vai ao encontro, acreditando na força desse amor, dessa comunhão, dessa compreensão e desse perdão. Dom Jaime, infelizmente, o programa está chegando ao fim. O diretor já mostrou o relógio, infelizmente, nesse programa especialíssimo que, com a sua presença, todos os telespectadores estão se sentindo honrados com as suas palavras sobre o cristianismo, sobre Cristo. Eu queria, infelizmente, para terminar, eu queria lhe fazer um pedido que pudesse se dirigir a cada um dos telespectadores que está nos assistindo e se dirigindo diretamente a ele, dizer para o telespectador qual o melhor presente que cada um deles pode dar hoje ao aniversariante Jesus do dia, aniversariante do dia de hoje, Jesus Cristo. Nelson Freire, olhe, eu tenho insistido numa imagem que me veio à mente agora, nesse Natal, de convidar, despertar e motivar a todos, a você também, meu irmão, minha irmã, sua família, muito querida, que nos acompanha neste momento, convidar a todos para que possam se motivar a fazer parte de uma comitiva, de uma caravana, de uma peregrinação que vai disposta a ir, ver, o menino Jesus, ir ao presépio. e neste caminho, certamente, tão marcado por todas essas realidades do mundo de hoje, cada um vai descobrindo que presente Jesus quer receber de si mesmo. E aí, diante da minha realidade, eu vou descobrir que presente eu devo levar para o menino Jesus, da minha vida, do meu ser, da minha condição humana, da minha família, certamente vamos descobrir muitos presentes de amor, de mudança, de esperança, de vida nova, que é fruto do Natal. Dom Jaime, renovo os agradecimentos essa entrevista que o telespectador, nesse dia tão especial, certamente gostou imensamente de assistir. E a você, meu amigo, minha amiga, telespectador, telespectadora, eu quero agradecer pela sua audiência. quero lhe desejar um Natal de muita paz e que o ano novo possamos ter com o espírito cristão dentro de nós termos a vivência de um 2017 bem melhor do que foi o ano passado, 2016. A todos um feliz Natal e um próspero e feliz ano novo. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento Sistema Fecomércio RN. Trabalhando para o desenvolvimento do RN. Consórcio Eldorado. Seus sonhos sem juros. Ligue 4008-6868. Sterbon. Surpreenda-se. Novos sabores. Muitas delícias. Unifasex. A única universidade do RN com IGC-4. Incó. Experiência que faz história. E Unicred. A maior cooperativa do Rio Grande do Norte. Volvendo para o 2014, Lovo outpostal. Cristóbal. E ovo de Kata. Video world. Ovo de Kata. Em 2017. Fim local.